Nana, eu só quero dizer que eu tô impressionado com o jeito como você fala com os pacientes. Significa muito pra eles você falar sobre sua vida, suas crianças. Peraí, de que criança está falando? Quando eu tive gêmeos, eu só tinha três óvulos, então? Você conheceu seu marido na selva e engravidou na hora. Você não disse que era mãe solteira? Sim. Se eles acham isso acolhedor, então é... Eu tenho filhos. Então não tem filhos. Não. É... 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 É...